Falar e não falar são ambas maneiras humanas de ser no mundo, e há tipos e gradações de cada. Há o silêncio burro da apatia, o silêncio sóbrio que acompanha o semblante animalesco e solene, o fértil silêncio da atenção perceptiva, o silêncio musical que acompanha aquele que está absorto em uma atividade, o silêncio de ouvir, captando e colaborando com a clareza do outro, o silêncio barulhento e abafado do ressentimento e da auto-recriminação, o silêncio do comum acordo com as outras pessoas, ou a comunhão com o cosmos.